Música Vim com o Pai Sandu não jogar o repá, você não vê o Pai Sandu A gente tem a oportunidade de fazer história De falar, a gente terminou o ano de uma maneira digna De uma maneira como homens Todo mundo que ficou aqui é homem pra caralho Agora põe isso aqui lá dentro Não adianta falar aqui fora, não adianta É lá dentro, é com atitude, é com concentração É dar uma chegada firme na bola E olhar no olho do cara, do adversário e falar Hoje não dá pra você Hoje não dá pra ele Hoje é Pai Sandu nessa porra, caralho Chegou a Blue Friday da Papão TV Play Faça sua assinatura no plano anual por apenas R$ 99,90 Parcelando em até 6 vezes no cartão de crédito A promoção é válida até o dia 4 de dezembro É só acessar papontvplay.com.br E fazer a sua assinatura Se tem papão, tem Papão TV Play Música Música